Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou de volta, meu nome é Ana Clara Claro que há uns tempos, na verdade, eu não postei mais vídeos Eu vou postar um vídeo, tá? E eu vou postar o propão da harpa, tá? Mas antes, não se esqueça, deixa o seu joinha, se inscreva aqui embaixo, ok? Então, bora lá! Eu vou contar um da harpa, que é o número 26, tá? Como um glorioso cristal é pensar isso Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puros de aspi E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Vê se a triunfa o multidão Que cantando a guarda chegada Dos que vençam a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória de nosso Jesus A verá lá perpétua aurora Por Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Norte e dia esplandecerá Pensa na celeste e ao melodia Que a terra encheira de violar E das arpas a doce harmonia Ao passar o judão se ouvirá Mesmo em dores que levam a morte Se inconstante não vou te detrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás Se é glorioso, pensa nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será a desfruta das riquezas Que os que esperam salvos ali Os encantos do mundo não podem Ovocarem sem glória de lei Não almejam te ver o amigo Nessa formosa Jerusalém Não almejam te ver o amigo Nessa formosa Jerusalém Bom, galerinha, é isso Então vocês já deixaram o joinha Se inscreveram aqui embaixo Então é isso Um beijo pra vocês Que Deus abençoe E tchau 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 Tchau